Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, está começando mais uma corrente de oração deste novo dia, pedindo para Deus ficar na frente, nos proteger e nos guardar neste novo dia, que a palavra de Deus possa tocar no meu e no teu coração, abençoar a nossa vida, a nossa família, que o Espírito Santo de Deus fale comigo com você, traga conforto e entendimento aos nossos corações. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui novamente neste canal de oração, elevando nossas mãos para os céus e dizendo, Deus, muito obrigado Deus por este novo dia. Amados, a oração, ela não precisa ser uma oração com palavras difíceis, com pensamentos. A oração, ela tem que ser livre, palavras simples, palavras que devem sair do nosso coração. Então não espere da gente uma oração com palavras difíceis, porque nós não conseguimos fazer desta maneira. Aqui nós estamos falando com Deus. Deus é simplicidade, Deus é humildade, Deus é misericórdia, Deus é socorro presente nas nossas vidas. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Nós temos que crer que Jesus Cristo é quem está junto com a gente, nos guiando, nos protegendo, nos guardando, então nós temos que entregar a nossa vida a Deus, porque é Deus quem vai nos conduzir no dia de hoje, é Deus quem vai nos guardar. Nós estamos dentro de nossas casas, daqui a pouco vamos para a rua, vamos trabalhar, vamos pegar o nosso veículo ou vamos utilizar um transporte público, vamos estar ao lado de muitas pessoas, nós temos que pedir para Deus guardar a nossa saúde, nos proteger de todo o mal, de toda inveja, de toda malícia, de toda maldade, de toda oração contrária. Senhor, blinda o meu corpo, blinda o meu corpo, o meu olhar, o meu falar, o meu ouvir. Senhor, Senhor, esteja comigo de mãos dadas, me guardando no dia de hoje. Antes de você sair da tua casa, coloque um copo com água, encha bastante esse copo com água, levante esse copo para os céus e diga, Deus, eu consagro esta água, eu consagro esta água, Senhor, derrama a tua unção nesta água. Essa água vai curar toda doença, todo mal, é importante fazer isso todos os dias. Tudo o que nós temos que fazer é clamar o nome de Jesus, é pedir o perdão de Deus, é crer que Jesus está perdoando os nossos pecados. Deus está corrigindo nossas atitudes erradas, palavras erradas que saem de nossas bocas. Muitas vezes, Senhor, nós cometemos erros, sabendo que estamos cometendo erros. Pecamos, sabendo que estamos pecando. E isso não pode acontecer mais. Não pode. Como é que você vai viver na retidão de Deus, errando, pecando? Como? Não tem como. Então, é preciso pedir perdão a Deus de todas as atitudes erradas, de todos os pecados, de tudo aquilo que sai da tua boca. E não permita que lixo entre nos seus ouvidos. Não permita. Se você estiver ao lado de alguém e essa pessoa tem uma boca imunda, uma boca suja, essa pessoa só solta palavrão, palavras ruins, peça a misericórdia de Deus. Diga, Deus, blinda-me, Senhor. Blinda-me. Blinda-me. Porque essa pessoa não tem Deus na vida dela. Tem outra coisa, mas não tem Deus. Então, é importante vigiar. Nós temos que vigiar. Muitas vezes estamos num ambiente de trabalho e pessoas que estão ao nosso lado estão soltando palavrões. Estão falando mal dos outros. Fica em vigília. Fica em oração. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Senhor, me guarda neste local. Me guarda neste ambiente. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo aqui, ensinando tudo o que eu lhes ordenei. Deus está ordenando, determinando que a gente cumpra a palavra de Deus. Que a gente ande na retidão. Então vamos juntos agora orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para tudo sempre, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Outro momento muito importante desta corrente de oração é dar sete vezes o glórias a Deus. Quando nós damos o glórias a Deus, Deus se alegra, o céu se alegra, os anjos se alegram. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E a sétima vez, glórias a Deus. Obrigado, Pai, por esta linda oração, nesta manhã, neste novo dia. Senhor, esteja conosco, Pai. Esteja comigo, com todos os irmãos que estão nesta oração. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas. E todas elas estão no teu altar. Porque o Senhor está conosco, nos guiando e nos protegendo. E o Senhor vai vencer conosco todas essas batalhas. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer todos os seguidores deste canal. O nosso muito obrigado por você seguir o nosso canal. Por você acompanhar as nossas orações do início ao fim. E também muito obrigado por você enviar as nossas orações no WhatsApp, no Facebook, de amigos e familiares. Todos nós temos um compromisso, que é de levar a Palavra de Deus a quem precisa. E tem muita gente precisando ouvir a Palavra do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte em vermelho a Palavra INSCREVER-SE. Aí vai aparecer um sininho. Você clica no sininho. Depois vai aparecer a Palavra TODAS. Você também clica em TODAS. E você vai receber no teu celular as orações que nós fazemos pela manhã. Ao meio-dia tem a oração do Salmos 91. Às seis da tarde tem a oração do Salmos 23. Oito horas da noite temos a oração de agradecimento pelo dia vivido. E à meia-noite nós fazemos um clamor da madrugada. Uma oração de muita fé. Agradecendo a Deus pela madrugada e pelo dia que vai começar no dia seguinte. O nosso muito obrigado para você que está nos ajudando a manter este canal no ar. Fazendo a sua contribuição, a sua doação. Sinta-se à vontade. Se você sentir no teu coração de nos ajudar, ficaremos muito agradecidos. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Jesus está dizendo aos seus seguidores. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão dada por Jesus aos seus seguidores. Além de um mandamento, essa missão é também um grande privilégio para todos os evangélicos. É uma bênção saber que Jesus estará conosco quando cooperamos para que outros se tornem discípulos também. Todo discípulo de Jesus pode participar ativamente na obra que Deus tem feito nos corações humanos. Basta para isso obedecer a palavra de Deus. O discipulado é essencial para o crescimento e desenvolvimento do crente na fé. É um processo que começa no batismo. Continua através do ensino e da obediência à palavra de Deus. E termina em fazer novos discípulos. Esse processo nunca acaba. O discípulo continua sendo discipulado para fazer novos discípulos. Assim, prosseguimos conhecendo ao Senhor e anunciando para que outros também o conheçam pela fé. E tenha certeza, Cristo vai estar sempre comigo e contigo em cada momento das nossas vidas. Permaneça no muro de fogo, se protegendo de toda seta do maligno, de toda oração contrária. E vamos continuar orando e vigiando o tempo todo. Porque Deus está conosco. Deus cuida de cada um de nós. E Deus quer o melhor para mim e para você. Que o nosso dia seja um dia de bênçãos. Um dia de vitórias. Um dia de alegrias. Um dia onde vamos viver na presença de Deus. Diga assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.